Fala Família Futeira Esporte, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. Ontem a seleção brasileira amassou o Paraguai, vitória por 4x1, né? Gols de Vinícius Juno, deixou dois, né? Lucas Paquetá e também o Savinho. E o Neymar comemorou, né? Muito aí a vitória da seleção brasileira, comemorou muito os gols, né? Deu uma atenção demais aos moleques da seleção. O Neymar postou essa foto aí com a legenda, a saudade de estar com vocês, né? Com a molecada aí da seleção brasileira. O Savinho, né? O Vini Júnior, o Rodrigo, o Rafinha, né? O Neymar é a inspiração dessa nova geração da seleção brasileira, né? O Neymar é ídolo, mano, desses moleques. Ele elogiou muito o Vini Júnior, né? Jogou demais. O XI, craque, né? Parabenizando aí o jogo do Vini Júnior. Jogou realmente demais aí na partida contra o Paraguai. Foi o cara da partida, né? Dos golaços aí de Vini Júnior. O Neymar, né? Depois do jogo, foi aí encontrar os seus companheiros de equipe, né? Aquela resenha, conversa pós-jogo, né? Aquele clima bem descontraído, né? O Zico também esteve lá dando apoio à seleção brasileira, né? Um momento aí bem descontraído, né? Dos jogadores após a vitória, né? De 4x1 contra o Paraguai. Que dá um alívio, né? A seleção brasileira que está já praticamente classificada para a próxima fase. A seleção brasileira que está já praticamente classificada para a seleção brasileira, né? E aí